O Central Rola está na cobertura aqui da Festa do Tomate 2016 Você viu, vai ver a entrevista do Safadão daqui a pouco E eu tô com ela, qual o seu nome? Melma Você tá nervosa? Muito, muito Como que foi conhecer o Wesley Safadão? Nossa, foi muito legal, ele é muito simpático mesmo, muito educado Deu vontade de gritar, vai Safadão? Não, vai Safadão! Não Vai, mas eu não me pergunto Tá bom, vai com o bebê agora? Vou muito, chapa o coco Você tem cara de cachaceira, velho Não tem, Felipe Eu tenho muita cara de cachaceira Eu tenho cara de cachaceira Velho, ela tem cara de cachaceira, velho Não tenho cara de cachaceira, quietinha Olá, tudo bom? Eu queria um doce A reunião de hoje, eu acho muito importante a gente pensar nessa hipótese Tô namorando todo mundo Que porra é essa? Sabe com quem que eu tô aqui? Conhece o Safadão Você, tá namorando todo mundo? Eu não tô pegando ninguém Nem gripe, eu tô O produtor que tá pegando aí O produtor tá namorador que só, mas Mas eu não Eu não, tô muito bem Ah, o produtor pega o que você não tá pegando, é isso? É verdade? É, cara, eu sou um cara casado Um cara, um pai de família Mas o produtor, o fotógrafo E a equipe da gente aqui é toda namoradeira A galera namora pra caramba E eu falei no meu Facebook aí Divulguei no Central Rola, na página aí Três perguntas que ninguém faria pro Safadão E eu vou fazer Tudo bom, Safadão? Tá preparado? Querido, preparado, vambora A primeira pergunta é O seu cabelo é assim mesmo? É liso ou você usa algum produto químico? Ultimamente eu não tô usando nada Tô só guardando ele aqui Mas químico não, químico não Também liso também não Liso, liso, liso 100% não Qual a sensação das pessoas Você sabe que tem fã Que grita Vai Safadão Quer um pedacinho do Safadão Um pedacinho da perna Um pedacinho do braço De alguma maneira Mas também tem um pedacinho Do seu cabelo Sabe disso, né? Sei, sei As pessoas, às vezes ou outra Eu levo o cara pro chão, cara Vou sair nos apertos assim, sabe? No tumulto e tal Saída ou chegada de algum lugar Às vezes ou outra rola Um puxãozinho é chato pra caramba Mas vai dar certo O Yuri Marcelani perguntou Se você me pegaria Ai, pô, Yuri Tá de sacanagem Olha se... Ô, Yuri, que isso? Ai, Yuri, vai Vai Não, é brincadeira Um abraço Deixa eu ver aqui A Dilvelena perguntou Se ele é mesmo um safadão Ou só o nome Só o nome Só o nome Safado só em cima do palco Que pode Quem me chamou Quem vai querer voltar pro Ninho Te dei o sol Te dei o mar Pra ganhar seu coraç... Os mano tão tipo Bomba e as mina Bubum Granada Vai, taca, taca, taca Ali? Por que aí eu acho? Limpa, dá uma catenha legal Agora vocês saem de Vacabonte Eu venho ver o gerador do seu like Desgraçante